Continente e Novo Citroën C3 Eu posso intervir nesta bolha, não é? Estou aqui... Podes ir deves, Nuno. Podes ir deves, Nuno. Nuno, podes ir deves. É vocês nervosos na minha cabeça. Cala-te, Nuno. Coitado. É ele sozinho que eu estudo. Não, não estou sozinho. Atenção, está aqui a Catarina Miranda. É verdade. Olá, Cat. Alô, alô. Que ela está mais capaz de ajudar o velhinho? Reventa a bolha, reventa a bolha. 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 Hoje é o jogo das frases. Ó senhor mito vivo, então diga lá como é que é o jogo das frases, para quem não sabe. O jogo das frases, esta equipa magnífica, diria eu, que está ao meu lado, escreveu frases em papéis. Eu tenho os papéis dobrados aqui, à minha frente. Não faço ideia de quais são as frases. O Vasco... São cinco frases, não é? São cinco frases. O Vasco vai dizer um ponto de partida, eu vou começar a improvisar e as frases, cada vez que ouvirmos este som muito bem, é a altura em que eu vou ler uma das frases que tenho que encaixá-la na história. Vamos a isso então. Vamos a isso. Tudo explicado. Então vamos ao início da história. Portanto, hoje temos connosco uma vendedora do mercado do Bolhão e um senhor, seu cliente, que nos vem explicar então o que é que se passou ontem de manhã. Ué, só estou muito contente de vos estar aqui a ver que ontem tive a oportunidade de me sentar no coliseu que não ia há muitos anos e adorei, adorei. Também lá tive, também lá tive, atenção. E ele também lá tive. O senhor que aqui está, que me compra sempre, também lá tive. Mas nós já vimos falar aqui de um desaguisado que houve entre vocês os dois. Foi no coliseu ou...? Olhe menina, olhe querida filha, olhe menina boa. Houve um desaguisado e o senhor está aqui para explicar tudo. Porque eu quando ia entrar, eu tinha um bilhete com a minha filha, portanto, a minha filha Mónica, e a gente ia entrar e o senhor que estava à nossa frente, que é esse senhor que está aqui, como é que se chama? Ezequiel. Ezequiel, que se debruçou para apanhar algo do chão e eu bati contra ele. E ele virou-se para mim e me disse... O que é que ele disse? Nunca tive um dia como quando acordei naquela cabana. Ah! Foi um desabafo. Foi um desabafo. Ouça, foi um desabafo, possivelmente. Nunca tive um dia como acordei naquela cabana. E eu disse... Ele está aqui, que não me deixa mentir. Não o deixo, não. Eu nunca tive um dia... Nunca tive um dia como tive naquela cabana. Naquela cabana havia? Mas já se conhecia. Mas qual cabana? Qual? Qual? Nunca tinha visto... Ou... Está-me a interromper? Vamos embora! Não, mas queria só explicar ali ao Coisa, ao Nuno, que a cabana foi uma cabana, pronto, há muitos anos que eu tive com a minha esposa, que entretanto já me separei dela, mas eu tive uma cabana... Nunca mais tive nada naquela... Pronto, como naquela cabana. Era uma cabana junto à praia? Era uma cabana junto à praia, que depois deu origem uma música. Entre... Exatamente. Não sei se está a conhecer, mas é entrar exatamente entre as dunas e os canabiais, quem vem de lá para cá? Porque, ao contrário, entre as canabiais e as dunas. E eu... Pronto. E o senhor disse-me isto, e a minha filha ficou muito espantada. E eu virei-me para o senhor, como educada que sou, caraca. E eu virei-me para o senhor e disse-lhe... A mousse de chocolate é caseira. Qual foi o sentido dessa frase, minha senhora? Ouve, nem tudo tem que fazer sentido na vida, meu querido. Espera, eu estava aqui a pensar que talvez pudesse ser uma frase metafórica, não é? Tipo, a mousse não entendida como sobremesa, mas, no fundo, como a vida ela própria, não é? E os afetos. Ouça, sou Nuno Bossier, incrível lá. Eu estava aqui, foi exatamente o que eu pensei quando ela me disse a frase. Pensam lá, é uma metáfora. Claro. Ouça, não sei, isso são palavras que eu não sei empregar, mas, de qualquer maneira, diga-lhe uma coisa, sou Nuno. Eu senti que houve ali uma coisa dessas. Tanto que eu me virei para ela, já dentro da sala que tive a oportunidade. Ficou ao meu lado, fico a ficar ao lado dela e coloquei a mão na perna dela e, portanto, estão aqui os homens todos. E disse-lhe... Olhe, menina, só sei que eu vi um grande estrondo. E foi um estrondo... interior, percebe? Um estrondo no coração. No coração. No coração. Mas, então, esta senhora foi-lhe lembrar-se da sua esposa? Talvez. Ouça, fez um bocadinho. Fez um bocadinho lembrar da minha... Fiz, sim, senhora. Porque, atenção, eu não sei... Não é que seja parecida menina. Eu fui lembrar a esposa porque... Porque sou carinhosa. Porque sou bondosa. Ai, credo. Ai, credo. O que é que eu tenho ouvido? Ai, fiquem sem microfone. Que passa? Estamos sem só? Ai, Jesus. Ai, Jesus, minha mãe. Mas... Oi? O teu está em mente. O teu está em mente. Só temos o seu... Só o teu... Incrível. Só o meu microfone é que funciona. Já está. Já está. Mas, felizmente, a senhora é do bolhão e mesmo sem microfone a gente conseguiu ouvi-la. Ainda bem. Mas o amor aconteceu, não é? O amor aconteceu. O amor aconteceu. Depois saímos mais cedo do espetáculozinho, que acabámos por não ver até ao fim, que a minha filha ficou lá sentadita no lugar dela, a Mónica, e nós viemos para o corredor porque estávamos, pronto, estávamos... Estão entusiasmados, não é? Os fãs vêm retirar-se mais cedo. Quem fica até ao fim, às vezes, é obrigado a casar. É verdade. É verdade, é. E eu saí cá para fora e é quando já estamos só os dois sozinhos na parte, portanto, exterior do Coliseu que este senhor me diz gosto tanto de uma imperial e aqui só há finos. E eu aí estranhei. Quando ele diz só há finos, eu digo olha, queres ver? Queres ver? Que ele não é muito abonado. Pensei eu. Desculpa em estar com esta... Não, faz muito bem. Oh menina, eu sou daqui, eu avisei. Não, não é por causa disso. Não é por causa disso. Eu é que, pronto, estava embrunhado, não é? Ali com o homem mesmo ali embrunhado ali ao pé do Coliseu ou coisa. Tive que levá-la para o carro. Estavas ver? Então, o que é que aconteceu nessa altura? O que é que eu diga? Não, diz. Agora estás aqui e diz. Não, vou dizer. Vou dizer. Lavei-a para o carro. Cheguei ao carro com ela. E eu mandei entrar e virei-me para ela. Digo-lhe-lhe assim, dentro do carro, pus música e tudo. E digo-lhe-lhe assim para ela. Não metas isso aí, Zeca. Pai! Ele era um homem. Era um homem. É incrível! É incrível, Zeca. Desculpe, era um homem. Era um homem.